Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kreml e nesse episódio hoje vou falar a pedido, né, que toda vez que eu gravo um vídeo eu tenho pedido, se você quiser dar uma sugestão para que eu possa gravar e tirar as suas dúvidas, resolver seu problema eu vou então fazer esse vídeo hoje, uma pessoinha que me pediu assim, como fazer um jardim se só tem o piso? Ah, olha só que legal, se você tá aí me escutando, me acompanha que esse vídeo foi feito pra você! Bom, então vamos começar, eu tenho umas ideias bem legais aqui que eu vou comentando e te mostrando de trabalhos feitos aqui por mim mesma que eu vou te mostrar as fotinhos durante eu aqui gravando, certo? Mas só que em primeiro lugar eu quero te dizer o seguinte, que tem alguns itens que são super importantes por exemplo, tem só piso, né, mas aí tu primeiro observa, observa teu espaço físico, né, tem parede, ele é longo, ele é quadrado o que que eu posso fazer aqui, observa, curte bastante esse espaço vazio, o que que eu posso alegrar, né e aí agora tu me acompanha minhas ideiasinhas que eu vou te mostrando, certo? Mas é muito legal você ter muita atenção do teu espaço físico se ele tem curva, se ele é só quadradinho, se ele tem um muro mesmo na vizinha que é ornamentar apenas o muro, vai ver que o carro passa, não tem espaço, certo? Outra coisa bacana é o que realmente pode ser feito ali, né, te pergunta assim posso botar vasos grandes ou não? Vai incomodar o passeio posso colocar vasinhos de qualquer jeito? Não, o bom é ver, observar direitinho pode até tirar medidas da altura, da largura, pra você colocar, inclusive pode colocar num papel sim, você pode botar no papel, pega uma trena, médio, tamanho dos vasinhos que tu adquirir falando em vasinhos, por exemplo, qual vasinho você poderia utilizar, né, se for na parede eu tenho uma parede e ela tá sem graça, tá vazia e não tem espaço, por exemplo, pra colocar um vaso aí eu penso em te oferecer vasinhos de parede pode encher a parede, pode deixar algum desenho do qual você prefere pode ser em formas alinhadas pode ser desalinhados conforme o teu gosto, conforme o teu olhar e esse vasinho pode ser tanto de plástico como de cerâmica e tem diversos modelinhos, tem oval, tem bicudo, tem redondo, tem diversos modelinhos não tem preocupa se ele for de plástico e der uma diferença por exemplo, tem gente que acha que, ah, vai dar problemas porque ele é plástico ou porque ele é de cerâmica negativo se você tiver alguns pequenos cuidadinhos, não vai ter problema o de plástico, que algumas pessoas têm alguns preconceitos, não tenha se você tiver uma boa posição solar, você faça uma boa escolha da sua planta que também não fique muito enraizado se é só sol ou se é só sombra, é muito importante é um outro item super, super importante a posição solar, se você souber que ali só bate sol de manhã ou só bate sol de tarde ou se é toda sombrio, né se esse lugar não pega sol de jeito nenhum a escolha da planta para esse tipo de situação é importante é muito, muito, muito importante se é só sombra, tu vai na floricultura olha, eu quero plantas de pouca raiz porque é vasinho de parede, não pode ser assim com raízes enormes, né e que não pega nenhum sol, né ou então pega o sol só da manhã você tem que observar por isso que eu chamo a atenção do primeiro item observe seu espaço observe se também a posição solar vai ser adequada para aquela planta que você vai dizer na hora de comprar certo? ah, pega só sol da manhã e a pessoa tem que saber orientar se você não sabe tem vídeos aqui, diversos vídeos se você me acompanha você vai descobrindo que eu te ensino e se você tem dúvidas deixe uma sugestão aqui embaixo nos comentários que eu leio atentamente e vou comentando em vídeos e resolvendo essas dificuldades, tá? bem? bom falando então de observar e depois a posição solar que é muito importante para escolher a planta certinha para esse espaço físico que sendo vazinho de parede não pode ser com muita raiz e se você prefere as pendentes também tenho várias opções das pendentes tem aspargo tem suculentas mas tem que saber a posição solar não vou citar aqui agora as plantas eu posso fazer um vídeo especial para sombra, pendentes e para sol forte ou meia sombra de vasinho de parede, certo? os vasos cerâmica se você se preocupa com a irrigação porque rouba muita a umidade da terra eu tenho uma dica legal antes de você pendurar na parede coloque ele de molho da noite para o dia ele vai sugar toda a água põe de molho num balde e ele vai ficar bem úmido aí assim você planta lá bonitinho ele bem úmido não vai roubar a umidade da terra e aí as paredes são diversas às vezes de cimento às vezes de madeira olha ornamentaram um detalhamento um detalhe por exemplo minha cliente fez um detalhe na parede parecia uma moldura de madeira e ali em cima a gente colocou os vasinhos diferenciados assim tem diversas opções uma com ele fechado todo quadradinho e o outro aberto onde foi criado uma floreira embaixo e os vasinhos de parede ao lado onde nessa floreira se plantou pinheiros podocarpo e na lateral as plantas que caíam o dólar se não me engano a gente utilizou muito o dólar e aspargos que são plantas que ali não suporta tem só um solzinho básico e essas duas plantas são legais bem se a parede por exemplo com dois vasos ah não só que era dois vasinhos ficou meio falho meio vago bota um vaso alto que nem essa ilustração aqui depois por exemplo se você não tem lá muito problema com parede e surgiu um canto da casa observa por isso que eu sempre falo observe seu espaço físico olha pra a casa olha pro ambiente que você quer decorar olha para a garagem ou para uma área para uma sacada aquele cantinho vai ficar bonito uma planta né então bota um vaso mais alto um outro mais baixo ou nos cantinhos um vaso fica excelente agora em torno de piscina fica muito bacana você colocar plantas é pra porque não tem lugar pra plantar planta-se em floreiras em vasos ornamenta-se da melhor forma coloca uma floreira dois vasos ou então os vasos maiores outros menores pra fazer uma composição que dê uma harmonia que dê leveza que dê uma leitura né sempre a maior atrás a menor na frente né essas dicas que eu vou te dando aqui você já vai acrescentando na sua criatividade pra deixar tudo bem bonito certo bem também você pode revestir por exemplo hall de entradas que nem eu tenho aqui hall de entradas né de prédios edifícios tem também por exemplo que eu tenho aqui né nesse que é eu escolhi aqui umas duas floreiras e coloquei rafis porque era dentro de interior né depois também tem por exemplo tem coberturas cobertura a gente bota diversos vasos e ali tu vai vendo aqui no cantinho dá um vaso maior aí depois coloca dois vasinhos de parede pega sol aposta na flor não dá sol aposta no aspargo no dólar e assim vai indo certo eu gosto muito desse dólar e aspargo que são pendentes né aí cai fica uma gracinha na sacada também a gente usa muito né porque sacada é de peso né fica muito gracioso e você pode fazer um conjunto dos vasos também às vezes pode ser três às vezes pode ser um às vezes pode ser dois você vai observar e ver a capacidade que cabe ali né você também tem que transitar entre a sacada os vasos e ter uma harmonia né não podemos sair jogando assim a pessoa quer ir na sacada e não tem espaço né então a gente tem que ter essa visão por isso é bom lembrar observe seu espaço que assim você não vai ter medo de decorar com plantas agora aqui aquela costaneira ali de fundo é o lugar que eu gravo de vários vídeos meus é o meu cenário de fundo onde aqui eu também coloquei além de vasinhos de parede coloquei também aquelas é uns quadros assim de madeira né onde a gente tem uma profundidade boa ali e aí a gente abriu e plantamos tem um vídeo aqui que eu mostrei tem pode acompanhar aqui no card certo aí depois eu mostro também dentro de ambiente que também é piso né jardim até tem também pessoas assim ah pede aí pra fazer quem não tem tem sacada né então aí a sugestão é ao lado de uma tv do rec né uma areca num vaso bonito já traz uma alegria maior do que não tivesse nada e o importante aí eu volto a falar aqui da importância dos vasos em geral né você tem que saber assim que é muito importante furar os vasos furar o vaso fazer uma boa drenagem o que é uma boa drenagem colocar assim depois de bem furadinho os vasos pode colocar uma manta bidim aquela manta que você encontra em qualquer ferragem que parece um feltro mas não é feltro mas também dá pra usar um um perfex por exemplo se for em vasinho de parede se é um vaso maior eu prefiro te orientar pra comprar manta bidim tá que é ideal depois pode colocar uma camada boa de sinazita que é conhecida como argila expandida elas são as bolinhas certo e depois argila expandida que pode ser substituída por pedriscos vem uma camada boa de areia pra então vir a terra misturadinha com matéria orgânica que completa a raiz por inteiro e ela fica desenvolvendo muito bem e na hora da irrigação aquilo flui com o maior espetáculo é um espetáculo a drenagem é muito importante pra que o vaso não fique entupido agora tem uma outra questão que as pessoas às vezes utilizam eu também faço essa prática que tem determinados vasos que eles não vêm furados aí esse vaso pode ser utilizado como cachepô e assim você pode levar a sua planta por exemplo que vem naquele potinho plástico colocar dentro desse vaso que assim ele vira um cachepô cachepô enfeita o vaso comum e serve como prato lembrando sempre que o excesso d'água não é bom podendo controlar sempre com o dedo terra molhadinha coloca o dedo terra tá molhada terra não molha terra tá seca ah então agora eu posso molhar certo e é essa parte da irrigação que é mais importante sempre o dedinho que é muito legal e adubar periodicamente né o que eu digo periodicamente tem plantas mais rústica que pode ser quatro vezes ao ano e tem plantas aí um certo tipo de produto né o produto assim que você escolher que você tem condições de escolher o que é mais adequado para o seu uso tem pastilha ah tem um vídeo aqui aperta no card tem outro vídeo que eu explico direitinho como você pode utilizar os adubinhos que são fertilizantes tem líquido bolinha pó né aperta no card aqui que eu te mostro direitinho para te ajudar a usar sem ter medo e não queimar suas plantas certo eu acho que eu expliquei tudo né mostrei imagens que você pode ter jardim também né vertical ou com piso piso né aí bota os vasos e tal e fica lindinho maravilhoso você tá mais perto da natureza com mais energia positiva e é tudo de bom e se ficou alguma dúvida agora deixa aqui embaixo nos comentários e não se esqueça me acompanhe nas outras mídias sociais tem facebook instagram floricultura flavia kremer né floricultura e você tem posts lá que aqui eu não posto né que é diferente o canal do que os posts do dia a dia da loja a gente tem muitas coisas maravilhosas do dia a dia que lá eu posto né muito obrigado por hoje e nos vemos nos próximos vídeos ok tchau beijo tchau tchau tchau